És a fonte, o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sei olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o por fim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Oh, 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 oh E quando eu penso em parar Lembro que me amou Sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o por fim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Não quero mais fugir Não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o por fim Vou me separar de Ti, o Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti E ainda que seja dor Que me urna Te amo Sempre he de suportar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Sempre hei, sempre hei Sempre hei te suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o por fim Vou me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto